E aí galera do YouTube, beleza? Johnny Knox se viu com mais um videozinho pra vocês no canal Play Games, o seu canal de games. Estamos mais uma vez com o Game Ride, com um video totalmente diferente. O moto filmador Johnny Knox se viu hoje vai pilotar aqui o Game Ride usando capacete. E é isso aí galera, um inscrito fez um pedido de uma moto aí, então hoje vamos tornar essa moto e vamos jogar com ela aí. Beleza? Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal aí. E se vocês curtiram essa moda agora e quiserem mais vídeos assim, é só deixar aí nos comentários, beleza? É isso aí, vamos usando a facecam aqui agora em vários videozinhos de Johnny Knox se viu, né? Lembrando que eu tenho dois canais aí de moto, vamos lá pra concessionária. Eu tenho meu canal Johnny Knox se viu, que é esse aqui da camiseta, não sei se vocês conseguem ver, né? E tenho esse canal de games, que eu abri há pouco tempo. Então é isso aí, vamos fazer o canalzinho crescer cada vez mais. Meu inscrito pediu uma Kawasaki, pediu umas ZX10 ou umas ZX6. E eu falei pra ele, vamos fazer as ZX10, que as ZX10 é top de linha pra caramba, moleque. Então é isso aí, vamos comprar ela aqui. Tem uns três cores, né? Preta e verde, preta e branca, e verde e branca. Tô na dúvida, dúvida cruel, mas eu acho que eu vou de verdona inteira verde, né? Eu acho que vai ficar da hora pra caramba. Então é isso aí, verde e branca. Acho que essa aqui é o modelo mais novo, né? Essa cor. Vamos personalizar ela aqui, deixar ela top de linha e fazer uma corrida com ela aí. Beleza? Essa é a nossa ZX10. Vamos que vamos. É isso aí, galerinha. Tamo aqui já na oficina pra personalizar nossa moto, nossa nave. Vamos colocar tudo que é de melhor, né? Vamos colocar só os equipamentos top de linha. Não vamos economizar em grana. Tô passando um calor moado aqui debaixo dessa viseira aqui. Tô com o ventilador ligado, mas pra não fazer muito barulho, né? Eu coloquei o ventilador bem no fraquinho. Vamos lá, vamos usinar a cabeça aqui do motor. Vamos deixar esse motor aqui muito louco. Vamos queimar bastante combustível. Vamos trocar um óleo, colocar um óleo de boa qualidade. Escapamento. Aqui eu não tô perdendo muito tempo nesses outros itens que eu passei, porque é o básico, né? Não tem muito o que escolher. Agora aqui a gente já é outra coisa, né? É outro naipe. Sem dúvida alguma, Kraprovic. Eu acho que eu vou colocar esse pequenininho aqui, ó. Gosto de coisinha bem pequena, né? Eu acho que fica bem bonito aqui esse aqui. Vamos colocar esse modelo. Custa baratinho, 800 CR. Terminamos em parte de motor. Vamos agora pra transmissão. Caixa de câmbio. Câmbio de corrida. Quickshifter. Top de linha de Innojet. Corrente. Vamos colocar aqui uma preta, né? Uma super discreta, né? Vamos fazer essa moto aqui em verde e branco. Eu tô pensando já na cor da roda. Já tô ficando já até excitado. Pacilha de freio. Pinça de freio. Vamos colocar também uma pretona. Vamos pôr um verde aqui, bem da hora. Verde fluorescente. Suspensão. Vamos deixar uma pretona mesmo. Lembrando que tô jogando esse game aqui pelo PS4. Não tem nenhum mod aqui de menu, de dinheiro infinito, de paradas caramba 4 aí, tá? É tudo na raça mesmo aqui que a gente ganha esse dinheirinho, que a gente personaliza essas motos pra vocês. Eu acho que eu vou deixar isso em retrovisor, hein, mano? Essa moto é uma frente muito da hora aí pra colocar um retrovisor. Eu vou deixar ela sem, hein? É isso aí, vai ficar de corrida mesmo, de pista. Manetinho, vamos lá colocar um verdezinho já. Vamos colocar um verde bem fluorescente aí, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver esse aqui. Ah, eu acho que esse aqui fica mais bonito, hein, ó. Vamos colocar esse outro aqui. Eu acho que manopla não vai ter verde. Vamos ver se o avanço vai ter. O avanço tem, o avanço tem também, legal, hein. O avanço é lá, ó, fica na mesinha, lá na direção, lá, ó. Tem o verde fluorescente e esse outro verde. Vamos colocar no verde escuro aí, vai ficar mó verdona a moto. A manopla eu tenho certeza que não vai ter verde, hein, galera. Infelizmente não vai ter verde. Vamos colocar aí uma pretinha mesmo. Vai ficar bem discreta a manoplinha, hein. É, adesivagem, a gente já adesivou, a gente já escolheu essa moto nessa cor, né, a verde. Vamos pra roda. Aro, vamos escolher aqui um aro da hora, um aro verde aqui. Pra combinar com a nossa Kawasaki ZX10. Vixe, moleque! Nossa, o que vocês acharam, hein? Nossa, que firmeza essa cor, velho. Eu acho que vai ela mesmo, hein. Uma marquesina aí, ó, de 4.000 CR. É, vou dar uma olhadinha só mais pra frente em algumas, mas é certeza que aquela ali já eu já gosto de decidir já desde de primeira aí, já pra não ficar com muita dúvida. Nossa, essa também é da hora, hein. Não, mas é aquela lá mesmo. Eu gosto de roda com menos raiação, né. Essa aqui é um estilo mais, parece que esportivo, ó lá, ó. É essa mesmo. Da hora, moleque! Muito louca essa ZX10. O bagulho virou um foguetão, mano. Pneuzinho, vamos colocar um pneuzinho aqui, Diablo. Pirelli. E é isso aí. Tá feita, velho. Vamos dar uma olhada aqui nela no showroom. Viu o que vocês acharam aí? Eu acho que ficou da hora, hein. Olha, moleque, velho. Que da hora, cara. Que da hora, que da hora, mano. Sensacional, hein. Curti demais, hein. Só falta agora fazer o quê? Acelerar esse trem aqui, mano. Vamos acelerar esse bagulho e vamos ver de qual é de que é. Se esse negócio não anda mesmo, se tem aparência de bonita. Beleza? Então vamos pra corrida, valeu! Já estamos aqui na corrida, galerinha. É uma corrida japonesa de super bikes, né. Só motos japonesas, categoria de mil cilindradas. Opções de corrida, deixa eu ver aqui se tá o câmbio semi-automático, está, que eu não vou mexer em nada. Então vamos pra corrida, é isso aí. Se liga no ronco do bagulho. Moleque, olha que da hora que ficou, cara. Que sensacional, hein. Vamos lá, vamos que vamos, hein. ZX10 na pista, hein. Vamos testar essa máquina aí. Agradecer o inscrito que fez o pedido aí da moto. Vamos que vamos, galera. Se quiser fazer algum pedido aí de alguma moto, só deixar nos comentários. E já também não esquecer de deixar aquele like aí e compartilhar, beleza? Vamos que vamos. Já estamos em segundo. Já tem uma... Ô! Vamos devagarzinho aí pra não ser punido. Aí, bora. Tava em primeiro, mas já tomei... Ai, de novo, mano. Ah, não, ah, não. Ixi, moleque. Ai! Oita porra. Olha, mano. Nossa, galera. Olha o que eu fiz, molecada. Perigo isso aí, hein, velho. Não é no quarta pista, hein. Os caras entram no meio da minha frente aí, ó. Tô brincando. Então vamos lá. Vamos fazer uma corrida de recuperação nervosa, hein. Vamos ter que acelerar muito essa máquina aqui, mano. Então vamos que vamos, vai. Se liga, se liga. ZX10, moleque. Mais de 200 km por hora, hein. Vamos que vamos. Vamos apodar todo mundo aí. Vamos apodar todo mundo. Tô escapando bastante na curva aí. Eu tô... Tô meio empolgado aí. Vocês me desculpem aí. Não costumo pilotar desse jeito, né. Vamos anerar aqui, ó. Vou fazer direitinho pra não... Não tomar mais um chão aí. E não sofrer nenhum acidente. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai. A curvinha é nossa. A curvinha é nossa, hein. Já papamos dois, três. Rondinha já ficou pra trás, já. Ah, de novo. Não. Nossa, rapaziada. Ferrou, hein. Ferrou, 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 rapaziada. Que que é isso, moleque? Então vamos, vamos que vamos. Vai. Vamos desistir, não. Vamos lá, vamos lá. Já foi uma volta pro saco, já. Tamo em último colocado, moleque. De ZX10. Que que é isso, mano? Tô empolgado demais. Tô empolgado demais. Não sei. Não pode ser assim. Vamos lá, vamos lá. Vai, Rondinha. Vai, Rondinha. Deita aí, então. Então vai. Tchau. Vai. Vamos lá, vamos lá. Vai. Ô. Opa, por dentro pôde. Então demorou. Se não for penalizado, beleza. Olha aí, mano. Olha aí, de novo aqui. Foi aqui mesmo que eu sofri o acidente. Os caras me passaram de novo, moleque. As duas Rondas aí, tá foda, velho. Tá foda demais essas duas Rondinhas aqui, ó. Aí, tchau. Agora tchau. Agora é abraço, hein. Fica aí na minha rabeto aí. Vai, vamos lá. Vamos empinando o bagulho. Vamos levantando, vai. Curte o ronco aí dos quatro cilindros. Mais uma Rondinha pro Beleleu. Tá difícil, mano. Tá difícil pra caramba. Os caras tão correndo demais, mano. Os caras foram treinados pelo doutor, pelo Valentino Rossi aí, ó. Uma R1 e uma Repsol. Já foi pro Beleleu também. Ah, de novo. Não. Ó, os caras cortaram tudo também, mano. Os caras tão apelando. Cê é louco. Tome em décimo colocado. Vai, vamos buscar a primeira colocação. Acelera firme aí o bagulho. Vai. Primeira pessoa aí, ó. Cês acompanhando a borda do painel. Duzentos e poucos quilômetros por hora aí. Vamos voltar pra câmera principal. Terceira e última volta aí. Vamos fazer uma recuperação agora aí nessas últimas curvas aqui. Tome em oitavo. Sétimo. Sexto. Vai. Mais red aí, dando trabalho pra nós aí. Quinto colocado. Ah não, ah não, ah não, ah não, ah não, ah não, ah não. Acelera, acelera. Acelera, Jesus. Eu acho que não vai dar pra gente subir no pódio, rapaziada. Eu acho que não vai dar, hein. Não, mas beleza. Uma beleza. É uma corrida aí sensacional aí. Tô muito feliz com essa corrida, né. Tô com calor do cacete que bate esse capacete, mano. Cê é louco. Vai, vamos que vamos, vai. Tô pertinho ainda, olha. Nossa, mais umas curvinhas aí. Eu acho que dava, hein, rapaziada. Vai, vai, não bate, não bate, não bate, não bate, não bate. Ah, não vai dar, não vai dar, mano. Tô tentando virar aqui, deitar o máximo aqui, mas não vai dar. Ah não, vou portar. Não, vou usar o headwind, mano. Vou usar o headwind aqui. Para, cê é louco, mano. Não, sofri demais já com essa corrida aqui, mano. Cê é louco. Passa vergonha, não. Vai na reta, hein. Não, não vai dar, mano. Já é a linha de chegada. Vai, vai, vamos. Vai, 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 vai. Não deu, rapaziada. Não deu, não deu. Vocês me desculpem aí, né. Primeira vez com a moto aí. Faturamos o quinto colocado aí. Vamos fazer mais uma corridinha aí. Vamos para mais uma corrida agora. Uma corrida séria aí. Não vou zoar não, hein. Prometo. Vamos lá, vamos lá. Já estamos aqui na corrida, galerinha. Então vamos lá para mais uma corrida, né, de ZX10. Agora vamos pegar a séria aí mesmo. Vamos acelerar tudo aí. Vamos que vamos aí. Vamos sair daquele jeito já. Já levantando a frente. Vamos de boa, hein. Vamos de boa. Vamos segurar aqui. Vamos pegar o primeiro colocado, hein. Vamos fazer o máximo aí de curvas aí sensacionais aí, ó. Os caras já encostando em mim. Já fez eu perder um pouquinho o controle. Já retomei. Eu vou aqui pegar por fora aqui, ó. Quase que já saí de traseira. Por dentro aí. Abraçando duas, três motos já. Traseira da R1 aí apontada para mim. Aí já estamos ponendo ela para o saco aí já. Tchau, R1. Mas ZX10 na frente aí, ó. Olha aí. Idêntico eu, mano. Vixe, mano. Você é louco, mano. Vixe. Você é louco. Olha aí, mano. Você viu o que eu fiz com o cara, velho? Foi mal aí, tio. Sentou na minha frente. Então é isso aí. Vamos lá. Segundo colocado. Saindo de traseira aí. Sensacional. Que da hora, hein. Saídinha de traseira da hora. Olha as rodas, mano. Olha que roda da hora. Olha como que é fluorescente. Temos uma moto pesada aí na frente. Já também. Já estão indo para o saco. Curvinha para a esquerda. Curvinha para a direita. Mão no fundo. Vai. Vamos lá. 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 Câmera on-board. Estou me sentindo pilotando essa moto com esse capacete, mano. Olha que da hora, velho. Vamos lá. Vamos que vamos. Olha essa câmera, então, ó. Com o capacete, ó. Sensacional. Uou, 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 uou. Quase, hein. Quase. Olha aí. Perdi o rumo, velho. Perdi o rumo. Perdi o rumo. Vamos recuperar. Vamos recuperar essa primeira colocação aí. Vamos que vamos. Vamos abaixar a viseira aqui. O bagulho está muito vento. Estou brincando. Está muito calor. Vamos deixar aberto. Curvinha para a direita. Vai, vamos lá que vamos. Eu acho que é uma MV Agusta que está na minha frente aí, ó. Eu tenho certeza que é. Uou, cortando grama aqui, mano. Você é louco? Só que minha moto é verde. Vixi. Acho que era uma Repsol aí tentando me ultrapassar. Vamos lá, vamos lá. Vai. Agora incorporou o T-Doctor aqui, mano. Incorporou. Nossa. O doutor. Vixe. Nossa. Ai. Freia, freia, freia. Primeiro colocado. Segunda volta. Já estamos no meio da pista. No meio do circuito. Vixe, mano. Controle de tração. Agora ajudou bastante nós, hein. Ainda bem que estava ligado, hein. Olha aí, ó. Grauzinho para vocês aí. Primeiro colocado de grauzinho, ZX10. Lembra, né, se você quiser que eu turno alguma moto e piloto ela desse estilo louco aqui. É só deixar nos meus comentários aí, beleza? E não esqueça de deixar aquele like aí, rapaziada. Vamos estourar o like aí, velho. Pô, mano. É só dar o dedão aí, velho. Já era. Opa, ficou meio estranho, hein. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Curvinha. Deu uma errada nela aí, mas beleza. Vamos tomar cuidado com essa curva aqui, que é da reta. Aquela hora a gente se perdeu nela aí, ó. É um cotovelo bem fechado. É uma curva bem fechadinha, né. Vamos que vamos aí, ó. Ó, ó. Bagulho levantando a frente, mano. Vamos aí com a câmera por dentro. Última volta. Muito louco, hein. Daora, hein. Ó, vamos lá. Vamos de boa, hein. Vamos de boa. Vamos botar aquela outra câmera pra vocês aí, que vocês gostam de ver o painel, né. Vocês... Vocês é da hora, mesmo. Vocês gostam de ver o bagulho louco, mesmo. Quero olhadinha pra baixo. Redução de marcha, cortadinha de grama. Tô ficando tonto pra cacete já, mano. Cê é louco. Olha aí, olha aí, olha aí, ó. A retinha, a retinha da hora agora. Vai, painelzinho. Abaixar de baixo da bolha. Vamos que vamos. Vamos vencer essa corrida agora, hein, rapaziada. Primeiro colocado, hein. Daora, hein. Retinha, hein. 230, 240. 240, ô. Ai, quase. Freio demais na curva aí. Uma volta inteira pra vocês, né. Com câmera on board, hein. Daora, hein. Tô me arriscando pra cacete aqui. Levar um tombo aqui, rapaziada. Os caras tão na meia cola aí. Tô sentindo, escutando o barulho dos escapes dos caras aí, ó. Essa curva aqui é sinistra. Essa curva aqui é sinistra. É a curva da reta. E é isso aí. Vamos que vamos. Vamos chegar naquele jeito da hora mesmo. Isso aí, rapaziada. Valeu. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um videozinho. Espero que vocês tenham gostado desse modo de câmera aí. Beleza? Deixe seu like, se inscreva aí e até o próximo ride. Beleza? Valeu. Fui. Forte abraço a todos.